Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, outro vídeo do Matala, mais um vídeo desse Portugal tão polêmico, dessa medição tão polêmica, e a página Bodybuilding POV postou, né cara, o vídeo aqui, conversei com ele e eles postaram realmente, vamos ver. E infelizmente, a grande impressão que dá é que não encosta na cabeça. Ó, o promotor, ele vai ajeitar, a hora que ele ajeita, ele tá olhando aqui diretamente para o rosto do Stefano, ajeita a cabeça, a hora que ele ajeitou a cabeça, ele já olhou para baixo. Então, e aqui não é mexido mais, ó, até acertado um pouquinho ali, mas enquanto ele está olhando para baixo, aí ele olhou, falou ali a altura, beleza, não parece que tá encostando, se tá encostando é um pouquinho no cabelo, cara. Aí agora ele vai fazer ali a pesagem. Deixa eu até ajeitar aqui a imagem para vocês, vou dar uma pausa, ah não, dá para ver a balança, ó, subiu na balança, 99,400, mas não dá, pela altura ainda não deu. Falou, puta merda, vai ter que tirar, vai ter que tirar, tira um pé. Não, tirou a bermuda, faltavam 300 gramas ainda, não sei quanto faltava, mas ele precisava, enfim. Subiu novamente e agora ele colocou a legenda 99 e 100, 300 gramas de bermuda ali. Cara, nem acho que é improvável que a bermuda pese tudo isso, tá? Mas enfim, para um contraste, a outra trata da Classic Physique, como ele realmente encosta, ó, e aí ele até põe a mãozinha, para que tenha certeza que está em contato com o crânio do atleta. Assim, mais uma vez, não dá para acusar, não dá, tinha que estar lá pertinho, mas pela imagem, o que dá para entender, o que dá para a gente perceber, é que a chance não parece que nada está encostando. Você tira a sua conclusão, é no mínimo extremamente duvidoso o que acontece ali, triste para o esporte. Mais uma vez, uma tala, e alguém falou assim, pô, é culpa do atleta, dos atletas que não colocam alguém para supervisionar, e não sei o quê, ano passado o Stefan Kinzel, né, acabou supervisionando e falando e tudo, mas cara, aí você fala, pô, a vítima tem que ser o supervisor, não é para o atleta supervisionar, não é para o atleta fazer essa checagem, é da federação, é do promotor, a federação e o promotor tem que garantir um espetáculo, e já é um esporte, não é? A gente briga tanto para que seja um esporte, eles brigam tanto, tem que se garantir uma idoneidade nesse negócio. E eu, mais uma vez, hein, cara, não estou dizendo que a culpa é da Pro League, dos Manion, mesmo porque esses caras, Matala, o próprio Madelman, quando se classificava para a Olímpia, eles não vão para a Olímpia, você pode ver, a mãe fica doente, o visto, não tem visto, aparece uma lesão misteriosa, porque eles sabem que quando chegar na Olímpia, não vai ter como burlar, não vai ter como fazer isso, vai ter um caminhão de imprensa, vai ter dirigente do mundo todo ali, então não vai rolar. É muito triste ver isso acontecendo, a gente torce muito, a gente batalha muito, a gente, pô, a gente elogia quando pode, só que a gente tem também que criticar quando precisa, isso tira muito da credibilidade. Ó, vamos ver o atleta, o loirinho ali, ó, como ele encosta no cucuruto, como ele até põe a mão para garantir que desceu, e é que nem a FIFA, cara, às vezes tem um problema que um dirigente cometeu algum erro muito grave, um árbitro, e aí a FIFA tem que ir lá investigar, punir esse dirigente, punir esse árbitro, quem quer que seja, e o futebol continua, o esporte continua, o bodybuilding também, é o segundo ano seguido que a gente tem uma controvérsia, que a gente tem um caso extremamente, não é um pouco, é extremamente duvidoso, para dizer o mínimo, uma medição de altura com o mesmo atleta, com o mesmo dirigente, então eu peço encarecidamente para a Proliga que olhe isso, para que ampare os atletas, para que traga uma imagem de maior credibilidade, cara, para que a gente possa fazer o esporte crescer de verdade. Para mim é um dia muito triste hoje, eu estava realmente torcendo muito, querendo muito acreditar que era só uma tentativa desse perfil, que é um perfil desconhecido, de criar um hype, criar alguma coisa, crescer, ganhar seguidores, mas realmente, cara, olha lá, ah, é triste, hein, eu não sei nem o que falar, é melhor eu nem começar a falar também, fico muito chateado com isso acontecendo, a gente quer ver o esporte crescendo, a minha sugestão é, eu sei que é caro, eu sei que fazer um show não é fácil, mas é que se tenha um dirigente, que se tenha um representante dos atletas, junto, pertinho, do lado, que tenha um outro oficial para garantir, que ande sempre em dois ou três ali, que se mostre a balança, pô, uma balança que ninguém viu realmente, de fato, quanto pesou, ó, está de costas para o público, então podiam instituir realmente, pô, uma balança com no telão, uma câmera ali mostrando o peso, e se, cara, não bater, se não bater, paciência, ah, é o maior nome do evento, cara, paciência, um atleta não pode ser maior que o evento, um atleta não pode ser maior que o esporte, um atleta não pode ser maior que a credibilidade, do nosso tão querido e tão amado esporte, cara, fico, ah, eu não tenho nem palavra, galera, eu, é triste, é triste, eu sei que, ai, cara, é complicado, quero muita opinião de vocês, comentem aí para mim, vou ficando por aqui, a gente tem a obrigação de trazer, e de, a gente quer ir na Torcer Esporte, a gente quer sempre que isso cresça, que isso melhore, então, críticas e vídeos como esse, são importantes, porque, na minha visão, e na visão da esmagadora maioria dos fãs, e a gente vai ver isso, em postagens, em vídeos, em comentários, a galera não aprova esse tipo de atitude, o Ruiz The Best Bodybuilder postou aqui também, já tem muitos comentários, e aqui ele coloca, quero deixar claro que o problema real não é com o Stefano, é com a medida que foi feita pelo staff do Portugal Pro, e muita gente colocando esse comentário, ele não está medindo ele mesmo, então, você não pode dizer aqui que ele colocou, que ele está roubando, não é ele que está roubando, e eles ainda deveriam ser medidos algumas vezes ao longo do ano, e babá, e tirar a média, eu também acho, acho que nesse momento, tem que mudar, ou tem que ter uma, sei lá, outro comentário, o problema é o cara que fez a medida, o Fernando Arroio, também, fez um post, muitos comentários aqui também, muitos comentários da galera, meu Deus cara, deixa aí, bem, deixa aí a sua opinião, quero muito ouvir, e deixe também as suas sugestões, sobre como isso pode ser resolvido, vou ficando por aqui, amanhã eu volto cara, amanhã eu volto, até mais.